A Minha Carta A Minha Carta A Minha Carta É De Acordar A Noita Escura Não Quero Ametalhar-me Quando For Para A Sepultura Não Quero Ametalhar-me E Quando For Para A Sepultura Não Quero Ametalhar-me Já Que Eu Não Posso Falar Não Quero Ametalhar-me A Solução Eu Quero Que O Meu Caixão Tenha Uma Forma Bizarra Eu Quero Que O Meu Caixão Tenha Uma Forma Bizarra De Forma Diom Coração De Forma Diom Guitarda De Forma Diom Coração De Forma Diom Guitarda De Forma Diom Coração 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 De Forma Diom Coração